Música Opa! Opa, como que vai? Ah, peguei assistência Show Show, coisa linda Delícia Tesão Bonito e gostosão Ah, no meu tempo Opa Opa Aí como vai Aí como vai essa Catarina Era uma vez um de sim Era uma vez um de sim Era uma vez um de sim Aí morreu, hein Aí morreu, hein Tio Merda Deu bom demais Gastei minha ult à toa Mas deu bom demais Pronto Tá louco, velho Tá louco, velho Louco Nossa, tomei exausto Tomei tudo, velho Tomei a porra toda Tomei a porra toda Tomei a porra toda, mano Cara, Catarina só mata assim No pick-off Se não for no pick-off Você não mata, velho Assim não tem como, velho Tomei a porra toda Opa Opa! Vivão! Vivaço! Tá não, tá não. Eu que errei aqui. Acho que nem vi aqui. Ah, usou barreira! Tá! Vai matar eu não, cavalinho. Ui, errei. Solado, parça! Solado, meu parça! O cara vai parar. Viva! Caralho, velho. Cavalo, filho da puta. Ixi, mano. Tô achando que o Olaf vai morrer, velho. Ih, vai morrer, mano. Se correr por aí, tu vai morrer, meu filho. Ah, agora é que eles viram. Vai morrer mesmo. Viva! Viva! O Olaf vai morrer, velho. Ai, não vai não, velho. Puta que pariu. Jogou muito bem agora, velho. Ele fez a volta ao mundo. Em cinco dias. Isso. Nossa! O Ai, mano. O 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